Esse é Mike. Foi um desastre. Disfunção erétil? Essa é Molly. Tô fazendo a dieta de não engolir mais sapos. Um policial bonachão. Porção de fritas. E uma professora muito agitada. Enfiou sua língua na minha garganta e pensou no campo. Exageros à parte, esse casal de gordinhos é um prato cheio de muita diversão. Mike e Molly. Daqui a pouco, no SBT.